Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, abertura da semana, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, carteira recomendada, S&P 500, minério de ferro, petróleo Brent Futuro, as ações que mais caíram a semana passada, as que mais subiram, para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no nosso vídeo até o final, esse é o nosso monitor de mercado, como você pode ver, a sexta-feira foi dia de mercado para baixo, nada subiu com muita força, mas desceu, olha aí, azul e pão de açúcar descerão com força, na ponta comprada o destaque para a Semin, direto aos percentuais do dia, aqui as ações do índice que se destacaram na ponta comprada, e aqui as ações que se destacaram na ponta vendida. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Colocando aqui para você agora, corrido, um mês do dia 9 do mês passado até o dia 9 vigente, quais as ações mais subiram nos últimos 30 dias e quais as ações mais desceram. Se você quer também esse parâmetro por aqui no nosso vídeo de abertura de mercado, coloque aí nos comentários, compartilhe o nosso vídeo. Lá fora nós temos o S&P 500 positivo 0,78, o Petróleo Brand Futuro positivo 0,61, Petróleo Brand Futuro corrigiu muito semana passada, pode respirar um pouco essa semana, atenção a ações atreladas a petróleo, Minério de Ferro em Dalian, fechou positivo 0,44, tivemos aí uma queda muito forte semana passada, a Vale teve semana negativa, e a gente está de olho nela por aqui, viu? Agenda de dividendos, hoje, dia 9, seria aniversário do meu pai, rapaz, seu pai está vivo. Aproveita para dar um beijo nele se não pode, manda uma mensagem. Não tem Datacom hoje, Datacom agora só dia 11, Banco do Brasil, dia 16, M-Dias, dia 19, Vulk, dia 23, Mitre, dia 30, Itaú e JHSF3. Fluxo de investidor estrangeiro na B3 continua melhorando, acima da média de 28 períodos, no dia 4 eles compraram por aqui, isso ajuda o nosso mercado, carteira recomendada, hoje é segunda-feira, a gente abre a carteira Small Cap, o que você faz, anota o peso da Small Cap na carteira, isso é muito importante, os indicadores fundamentalistas, claro, para você fazer o seu bom estudo e o nome da ação, para não perder nada, anotou tudo por aí? Muito bom, nosso vídeo muito completo, S&P 500, minério de ferro, petróleo, range futuro, agenda de dividendos, carteira recomendada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve por aqui, todos os dias abre o mercado, 9 horas da manhã, fecha às 18 e a gente fala de diversas ações, comunicado rápido, esse é o nosso site, domb3.com.br, esse é o vídeo que saiu agora às 7h30 da manhã, e olha aí, na página inicial, todo o material que você precisa para estar no mercado de forma mais segura, na página vídeos, tem botão para você fazer parte do grupo do Telegram, botão para fazer parte do grupo do WhatsApp, aqui você verifica se está inscrito no canal, nosso melhor conteúdo está por aqui, chega mais perto, a gente vai mais longe, agora para você, as ações que mais desceram na semana passada, Metal Frio, 49,07, Prio 3, 9,10, Inepar PN, 8,53, ON, 8,46, General Shopping, 6,83, Meal 3, 5,81, Americanas, 4,87, João Forte, 4,76, Fertilizante Herring, 4,03, Graziotin, 3,80, Padtec, 3,38, Helbor, 3,37, Minerva, 3,31, o que você faz por aí, anota aqui o nome da ação, vai nessa coluna e faz o seu bom estudo, direto para o nosso gráfico, nosso mercado, gráfico semanal, semana passada, uma semana negativa, 1,53, muito por conta da sexta-feira, que desceu com força, hoje a gente pode ter um movimento de respiro, em Petri, Vale e outras grandes, então atenção por aí, o que a gente tem no diário, olha aí, a correção forte de sexta-feira, perdendo média de 21 no diário, aí você fica atento hoje, principalmente se opera nos tempos menores, suporte de relevância por aqui, 60 minutos, olha aí, a sexta-feira abriu, fez máximo e depois, para baixo o dia todo, já ensinei por aqui, abriu o candle, 9 horas da manhã lá em cima, depois, não conseguiu sustentar, o pessoal da venda, opera, viu? Dá uma olhada no índice, quem operou na ponta vendida, colocou aquele dinheiro no bolseto no final do dia, cai o volume, a liquidez e o pessoal quer ganhar dinheiro por aqui, aí joga dinheiro fora, viu? O dólar teve semana negativa, 0,28 negativa, bom, dólar para o alto aqui, pressiona a inflação, a gente está de olho aqui, rapaz, nas próximas semanas, decisões importantes no nosso mercado, agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas, primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo, atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É aula, é sempre aula, começando o nosso vídeo de hoje com o Keper Weber, que tem linha, 11 reais e 58 centavos, fez correção com o movimento de maré, tem fundo mais alto, continua valendo por aqui, se você pode fazer o seu bom estudo, olha aí, a média de 21 no diário está próxima, viu? Agora, Vibra, que fez nova máxima histórica, depois a gente ajusta, Seu amigo Dom colocou linha para você, dá uma olhada, 25 reais e 97 centavos, quem bateu na compra por aqui, já colocou aquele dinheiro no bolsito e já saiu da operação, ou não? Coloca nos comentários, me deixa saber. Lojas Renner, uma das ações que mais sobe nas últimas semanas, 18 reais e 51 centavos, rompimento do diário, rompendo aqui, desperta o pessoal da ponta comprada, Olha o gráfico semanal da ação, olha aí, semanas para o alto, viu? Agora, nós temos Petrobras, que desceu com força, 1,96 na sexta-feira, buscando média, perdendo fundo, acelera essa correção, Seu amigo Dom colocou linha vermelha e disse, olha, o pessoal da venda entra 38,77, se o pessoal da venda entra 38,77, não é hora de comprar, eles vão querer botar um dinheiro no bolsito, é por isso que você acompanha o canal, agora vê se sustenta por aqui, porque se perde esse suporte, o pessoal da venda continua empurrando. Nossa economia deu alguns sinais de retomada, um PIB mais forte, e isso vem agradando o mercado, mas lembrar que esse PIB, dessa vez, não foi puxado pelo agro, o agro, pelo contrário, puxou o PIB para baixo, mas tem questões que não dizem, é ano de eleição, e quando tem eleição, muitas obras são feitas, executadas, para fazer inauguração e, claro, puxar aquele voto. Isso aí, obviamente, trouxe o PIB um pouco mais para cima, mesmo com a queda do agro. Então, nem tudo é como dizem por aí. E a nossa taxa de juros? Que pode subir um pouquinho agora, por necessidade, e descer justamente em janeiro. Por quê? Viagem político, né? Para poder dizer assim, não, foi só mudar o presidente do Banco Central que a gente conseguiu descer a taxa de juros. O político tem que falar para o seu público, você tem que entender isso. O Bolsonaro fala para o eleitor dele, o Lula fala para o eleitor dele. Isso aí não tem nada de errado, cada um tem que puxar a brasa para a sua sardinha. Agora, você que é mais instruído tem que entender o que é uma fala técnica de uma fala política para estar no mercado com mais consciência, viu? Ó, lembrar, tem o nosso grupo de operadores começando hoje. Se você está operando o índice e não está tendo resultado, você me chama no WhatsApp, R$100 para passar o mês comigo, e lá eu coloco as linhas azuis. Onde vou comprar? Linha vermelha, onde vou vender? E explico o racional da operação. Aproveita, é uma mentoria com o mercado aberto em tempo real. Vale? Olha o gráfico de 60 minutos. Perdeu 5,646, entra o pessoal do Day Trade na venda. Parou por aqui, é fundo mais alto, R$5,765, entra o pessoal pelo risco. Vale um bom estudo. Gerdau na tela, Goal 4, R$10,71. Parou com fundo mais alto, se rompe ali, é topo do diário. Vai ter um pessoal operando antes? Claro que vai ter um pessoal operando antes. Eles vão operar onde? R$10,64, que é esse topinho aqui, tá ok? Dá uma olhada, o Zin 5, se perde os R$5,93, entra o pessoal da venda, entra de conforto e não tem conversa. Porém, contudo, e entretanto, se para aqui, é fundo mais alto. R$6,17, entra o pessoal da operação pelo risco. Cogna na tela, em um movimento de andar de lado, ação em tendência de baixa. Perdendo R$1,31, dá a venda, mas rompendo R$1,47. Desperta o pessoal da ponta comprada, operação muito, mas muito arriscada. Marfrig na tela, deu excelentes oportunidades, ação para o alto, R$15,02. Rompendo aqui, pessoal da ponta comprada. Gráfico de 60 minutos. Olha que operação bonita, a do R$11,87. Agora, vai ter um pessoal querendo operar antes, nesse topinho aqui. Certeza que vai. Qual é o ponto? R$14,87. Vale a pena um bom estudo por aqui, viu? E 02, pessoal mais prudente. Agora, americanas, amigo Dom, quero comprar. Seu amigo Dom colocou linha para você, que tem plataforma, fez uma mentoria e tem tempo para cuidar. R$6,95. Quem operou aqui nos tempos menores, olha aí, colocou aquele dinheiro no bolseto. Presta atenção, ação fazendo correção, buscando média, perdendo fundo da venda. Onde vão querer comprar a ação? R$7,15 pelo risco. Muito juízo por aí. E RBR3, que corrigiu com força na sexta-feira, movimento de maré, junto com o mercado, está aqui, olha, andando de lado no Diário Dias, que transita na mesma faixa de preço. Você vai lá em cima e volta. O que a gente tem? R$5,252. Próximo da máxima histórica de retomada, R$55,45. É dar atenção para ver se essa semana o nosso mercado tem reação por aqui. E rompendo aqui, claro, desperta o pessoal da ponta comprada. Ainda está longe demais da média de 21. No gráfico semanal e também no mensal, é uma operação muito, mas muito arriscada. Dona Oi, olha aí, só o vídeo agora, às 7h30 da manhã, vai estar no izinho aqui para você. Tem um pessoal querendo comprar R$5,40, é o pessoal mais prudente. Quem gosta de um pouco mais de risco, R$5,28. Onde entra o pessoal da venda? R$5,05 entra o pessoal do 3 na venda. Dá atenção, viu? Enje na tela. Vou botar a ação no mensal. Olha no mensal como essa ação é linda. É a ação da carteira de longo prazo da minha esposa. Já fez máxima histórica. Está em mês de correção. A semana também foi semana de correção. E na sexta-feira ela ficou 0,22 positivo. Amigo Dom, quero comprar. Está arriscado. Perda máxima histórica. Aqui tem muito risco. R$45,56 se você não quer ficar de fora de jeito nenhum. Eu passo uma operação dessa. Aqui, outros vídeos para você continuar no canal, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser, considere fazer a nossa mentoria. Chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você. R$300,00. Um investimento que você faz em você. Sempre o melhor investimento.